A gente vai agora ao vivo para Rio Preto para conversar então com o prefeito eleito Edinho Araújo. Quem está com ele é o Leandro Weidman. Bom dia para vocês. Olá Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Estamos aqui então com o prefeito eleito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo. Parabéns pela vitória, obrigado pela presença do senhor aqui hoje. Muito obrigado. Edinho Araújo, a gente começa perguntando, o senhor já começa a trabalhar a questão de transição do governo, como que vai ser esse período agora? É, exatamente, é um período onde nós aguardamos informações da prefeitura e a transição depende do prefeito atual e nós estamos dispostos aí a dialogar, a conversar para que as medidas que venham a ser tomadas a partir de 1º de janeiro sejam fundamentadas e tenham esta referência. Isto é muito importante que tenhamos esta abertura. Estamos aguardando a administração para que efetivamente nós tenhamos uma transição tranquila e eu creio que isso ocorrerá. Agora a gente viu aí pelo resultado das urnas que a Câmara ficou bastante dividida. Como que vai ser esse trabalho do senhor para ter a maioria no Legislativo? Vai ser preciso talvez uma negociação até mesmo de cargos? Bom, de forma republicana, transparente, é claro que o Executivo tem que ter sempre uma boa relação com o Legislativo. Eu convivo com isso há décadas e eu sei o quanto é importante uma boa relação. E nós vamos conversar com todos os vereadores eleitos, tivemos oito na nossa coligação e vamos conversar com os demais sempre procurando o interesse da cidade. É isso que tem que predominar. Desmontamos o palanque, está totalmente desmontado. Agora é o interesse público, é São José do Rio Preto que está acima de tudo. Como o senhor disse, São José do Rio Preto está acima de tudo. E o senhor já tem algumas prioridades definidas já a partir do 1º de janeiro? Sim, é aquilo que nós falamos durante a campanha, educação, nota 10, saúde, tentando acabar com as filas, diminuindo o tempo que demora para os exames, para as cirurgias e colocar a cidade em perfeitas condições. Eu acho que administrar é olhar todos os dias, é cuidar da cidade com relação às suas vias públicas. A cidade tem muito buraco, isso é uma coisa que está evidente e é a reclamação de todo momento. Montar um plano de emergência para atacar esse setor e olhar os demais e buscar boas cabeças para que possam colaborar conosco para fazer um grande trabalho. Agora, a gente tem algumas obras em andamento na cidade, como são as obras anti-enchentes, temos a questão também do plano de mobilidade urbana, que estão acontecendo também essas obras, e também o programa de casas populares. São obras, são programas que o senhor pretende dar continuidade? Como vai ser o foco em relação a esses pontos? Como já fizemos em 2001, quando assumimos naquela ocasião pela primeira vez, é dar continuidade às obras que estão em andamento. Isso significa respeitar o dinheiro público, respeitar a população. E plano habitacional é uma preocupação constante, temos que buscar atendimento dessa demanda. obras anti-enchente, vamos concluí-la a nosso estilo, com um planejamento para não prejudicar os moradores. A mobilidade urbana é uma obra importante, é necessária, portanto, em tese, respeita-se os contratos e vamos buscar um planejamento adequado para que a população tenha satisfação com as obras e com o resultado delas. Tá certo, então, mais uma vez, eu agradeço muito a presença do senhor, parabéns, e que todos nós aí tenhamos um excelente mandato, né, pelos próximos quatro anos. Muito obrigado, eu aproveito para agradecer a senhora do Rio Preto e sou o prefeito de todos. Tá certo, então, muito obrigado. Casa Grande, eu volto com você. Tá certo, Wagner, muito obrigado a você, obrigado também ao prefeito Dinho aí, parabéns pela eleição aí em Rio Preto. Vamos continuar acompanhando, nos próximos quatro anos, a gente acompanhando aí as coisas boas e também as coisas ruins aí da região. Obrigado aos dois, um bom dia para vocês. Obrigada, Valdemar, obrigada, prefeito.